Fala aí, pessoal! Eu sou o Milo Andreu, e como que você pega aquele acorde que é básico demais, simples demais, e transforma em alguma coisa realmente bonita e realmente suando profissional? E eu sei que é provável que você saiba fazer aí os acordes maiores, saiba fazer os acordes menores, mas quando você ouve uma música, alguém tocando, de fato acaba não suando do jeito que você tá tocando. Mas afinal de contas, como que a gente faz pra tocar bonito, tocar profissional também, suando bem? E é por isso que eu vou te passar umas dicas aqui hoje pra resolver isso de uma vez por todas. Como exemplo, eu vou usar a progressão de acordes da música Codinômio Beja-Flor, do Cazuza, e tocando do jeito mais simples possível, ela soa desse jeito. Ó, não tem nada de errado você tocar assim. Mas se a gente quer dar o próximo passo, fazer que ela soe mais bonita, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar a sétima e a nona de cada acorde. O primeiro deles é um Lá Maior. Tocando a tríade mesmo, basicona, Lá, Dó sustenido e Mi, é assim. Pra eu adicionar a sétima, a sétima maior desse acorde, eu pego aqui a nota que dá no meu acorde, é fundamental, e movo um dedo pra trás, um semitom pra trás. Só que aí, ao invés de eu tocar isso aqui tudo com a minha mão direita, eu vou e toco essa nota com a minha mão esquerda. Ficou isso aqui. E aí sobrou esse dedo aqui avulso. Onde estava a nota que dá no meu acorde, eu avanço um tom pra frente, ou seja, a tecla da frente. Si, que é a nona. Então eu tenho aqui um Lá, um sétima e nona. Fundamental, sétima, nona, terça e quinta. Antes ele era assim, e agora ele é assim. Muito mais bonito, né? E aí vamos fazer a mesma coisa com o próximo acorde, que é um Ré. O Ré na tríade, Ré, Fá sustenido e Lá, o jeito mais basicão de todos. Mesma coisa, eu vou pegar esse dedo aqui, vou uma tecla pra trás, vou pegar essa tecla e tocar com a mão esquerda, e o que sobrou aqui, eu toco a tecla da frente. Ré com sétima e nona. Demonstrando agora esses dois acordes que eu alterei no contexto da música, fica assim. Já o próximo acorde que a gente vai alterar, pessoal, é um acorde menor. E quando ele for menor, ao invés da gente usar a sétima maior que foi o que a gente fez agora, a gente vai usar a sétima também menor. Mas ó, antes de você ver isso, já sempre o dedo aí no like, se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo igual a esse. Meu Fá sustenido menor é composto por Fá, Lá e Dó sustenido. E aqui a regra a gente vai fazer um pouquinho diferente só pra dar um charme, fazer uma coisa diferente, mais legal. A gente pega a terceira nota, que é a terça, ou a nota do meio, ele estando no estado fundamental, e vou pegar essa nota aqui e vou fazer um acorde de Lá maior com ela. Ou seja, a terça de Fá sustenido é Lá, vou e faço um acorde de Lá maior, enquanto minha mão esquerda ainda fica no Fá sustenido. Automaticamente fazendo isso, eu tenho um acorde de Fá sustenido menor com sétima. Caso eu queira adicionar a nona também, eu vou fazer na minha mão direita um acorde maior com a sétima também maior. Sol sustenido. Tá aqui, é fundamental, desço mais pra cá. Como ele é um acorde de Fá sustenido, faço um Fá sustenido na mão esquerda. Então eu tenho aqui um Fá sustenido menor com sétima e nona. Antes ele era assim. Agora ele ficou assim. Essa nona aqui no acorde menor, a gente precisa usar com certo cuidado, não é todo lugar que vai ficar bom, mas vamos ver aqui no nosso exemplo como acaba soando. Pra que mentir ou fingir que perdô? Tentar ficar amigos E o último acorde, o terceiro jeito que a gente vai ver, vai ser no acorde de Mi. Antes do Mi eu tenho um acorde de Ré, a gente já fez, então repete igualzinho. E o Mi, por se tratar de um acorde maior com a sétima menor, um acorde de dominante, a gente vai inverter o baixo. Então se o Mi tá aqui, Mi, Sol, sustenido. E se a sétima de Mi, uma sétima menor, desce duas pra trás, tá aqui. E aí pra dar um charme, fazer um negocinho diferente, a gente vai pegar essa sétima e vai fazer na mão esquerda e manter o Mi normal na mão direita. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, só que aí eu desço a mão esquerda também. Ó, já fica bem mais tenso, dá um charme a mais também. Você pode usar do outro jeito ou pode usar assim também. Depende muito do contexto da música. Agora eu vou tocar inteiro com as mudanças que a gente fez pra que você possa ouvir as diferenças. E ó, a hora que você for praticar em casa, é só você aplicar esse mesmo conceito nas músicas que você mais gosta. E se você quer aprender muito mais coisa sobre piano e teclado, dá uma olhadinha no meu curso online. Ele é completo do iniciante até o avançado. milandreu.com.br Valeu por ter assistido, vamos de demonstração e até a próxima. E aí E aí Obrigado.